Bismillah ar-Rahman ar-Rahim o profeta sallallahu alayhi wa sallam respondeu deve-se adorar a Allah subhanahu wa ta'ala e não associar parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala este foi o primeiro ponto o segundo aspecto que o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse foi estabelecer a oração obrigatória que é o salá terceiro, o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse para ele pagar o zakat obrigatório aqui podemos falar o profeta disse zakat obrigatório se o zakat nós sabemos já que é obrigatório para quem tem posse porque o profeta diz zakat obrigatório porque a palavra zakat pode ser utilizada também para caridade facultativa pode ser utilizada, também é utilizada mas quando falas almafrudo, refere-se mesmo aquele zakat do pilar do islam portanto antes de irmos para o ponto relacionado do zakat, precisa esclarecer este aspecto voltando aqui ao salá obrigatório Allah subhanahu wa ta'ala em vários lugares no cor'an menciona relacionado ao salá mais do que 30 lugares mais do que 30 lugares em vários ayats Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca do salá acerca do salá todas as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala Allah enviou com jibril para que ele trouxesse para que ele trouxesse a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta salallahu alayhi wa sallam quando se tratou do salá Allah não enviou o salá com jibril Allah mandou chamar Muhammad Muhammad ascendeu aos céus para receber o salá isso mostra a importância do salá aqui são 3 aspectos que nós vamos falar relacionado ao salá primeiro é nos fazer estabelecermos o salá em si quer dizer chegou a hora de fazer salá você fazer salá independentemente em congregação ou não onde você estiver chegou a hora do salá você faz o salá e Allah facilitou-nos isso o profeta salallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala fez a terra toda ela como lugar para nós fazermos salá podemos fazer salá onde nós estivermos e ela é pura para nós fazermos salá portanto nós podemos fazer o salá onde estivermos este é o primeiro aspecto segundo aspecto quando nós fomos a falar do salá é relacionado ao salá em jama'ah farruf salá obrigatório em congregação o terceiro aspecto é ser bem feito ser bem feito este último ponto se não for levado em consideração vamos passar a vida toda a levantar inclinar prostrar e não estaremos a fazer nada e o profeta salallahu alayhi wa sallam diz façam salá como vocês me viram a fazer o salá deve ser feito como o profeta salallahu alayhi wa sallam fez portanto nós vamos ver que por se tratar de uma prática de extrema importância o profeta salallahu alayhi wa sallam disse a primeira coisa que nós devemos prestar conta no dia do tiyama será o salá se o salá estiver perfeito todas as outras ações estarão perfeitas mas se o salá não estiver perfeito tiver problemas tiver deficiências no salá então não há esperança para outras ações e Allah subhanahu wa ta'ala menciona como eu dizia em vários versículos do Coran peçam ajuda Allah subhanahu wa ta'ala com paciência e através do salá isso é algo difícil isso é algo difícil com a excepção daqueles que forem khashi' aqueles que forem submissos verdadeiramente submissos a Allah subhanahu wa ta'ala para esses não é difícil portanto nós temos que fazer parte deste primeiro grupo Allah subhanahu wa ta'ala também chama com muitas palavras afaves no Coran Diga o Muhammad aos meus verdadeiros crentes aos meus queridos crentes aos meus servos queridos Allah diz yuqimu o salá estabeleceri o salá e aqueles que asseguranam firmemente o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e estabeleceram o salá estabelecer não é fazer o salá estabelecer manter como rotina sempre que chegou a hora do salá fazer o salá habitam somente habitam as casas de Allah subhanahu wa ta'ala aqueles que acreditam em Allah no dia do juízo final e estabeleceram o salá Allah subhanahu wa ta'ala nos observarmos guardarmos cuidarmos dos salates em particular o salate do meio o lamaj aqui o facerim divergem qual é o salate do meio portanto a opinião mais forte é que se trata do salate al-assr Allah subhanahu wa ta'ala que fala dos salates todos e depois Allah subhanahu wa ta'ala fala do salate do meio que é o salate al-assr de acordo com a opinião mais correta Allah diz se trata de momento difícil Allah podia dizer não faça o salate Allah diz não há problema diminuir o salate diminuir o salate o salate que foi ordenado a se fazer com um número de recate específico de Ibrail veio ensinou o profeta como tinha que ser feito o salate na viagem se trata de momento difícil nós vamos ver outras ações jejum você está de viagem Allah subhanahu wa ta'ala disse você depois vai fazer jejum está em viagem você vai fazer jejum você está doente vai fazer jejum depois está em viagem vai fazer jejum depois está doente vai fazer jejum depois várias ações que há possibilidade de se protelar quando se tratou do salate não há isto a não ser que a pessoa esteja completamente inconsciente aí sim mas ou perdeu a sua capacidade mental aí a pessoa está excusada de fazer o salate mas em outras situações em viagem é difícil Allah subhanahu wa ta'ala não há problema se for diminuir o salate diminuir o salate mas faça o salate o salate deve ser feito você não consegue fazer naquela hora Allah prescreveu o salate a ser feito no seu devido momento Allah prescreveu para que seja feito na sua devida hora Allah diz está em viagem é difícil também junta faz zuhur na hora de zuhur ou na hora de asar maghrib ou na hora de ishar mas faça o salate deve ser feito em todas as circunstâncias vemos aqui o salate de medo o salate de medo está numa situação de medo você não sabe se for a fazer salate por risco de vida Allah mudou a forma nós sabemos que nós temos uma direção que olhamos quando estamos fazendo salate que é o Kaaba mas se trata de um momento de medo difícil o teu qibla fica na direção de onde você acha que poderá vir algo a te atacar por exemplo na guerra tem que fazer salate chegou a hora de salate você deve fazer salate o teu qibla fica na direção do inimigo para olhar para ver se o inimigo te ataca ou não Allah pode dizer também quando acabar estarem mais calmos façam salate Allah diz o masalah este nós direcionamos para o lado onde este medo este receio de ataque poderá surgir portanto nesta circunstância também Allah disse para nós fazermos o salate mesmo nessa circunstância nós também temos que fazer o salate é verdade que existem outras interpretações mas esta é uma das interpretações também que se traz para falar aqui da importância do salate do a dos profetas está a fazer doar o Allah façam entre aquelas pessoas que estabelecem o salate não só a mim e a minha descendência também fazemos doar para a nossa família nossa descendência e seguirem com esta ordem de Allah subhano a diferença que existe entre um crente e não crente não está em outras ações como o profeta disse mas sim no salate aquele que faz o salate é considerado como crente e aquele que não estabelece o salate aquele que não faz o salate o profeta disse a diferença é esta que existe entre o crente e o não crente estabelecer o salate o que ele respondeu Allah abençoou-me onde eu estivesse e Allah subhano a ta'ala ordenou a fazer o salate Allah subhano a ta'ala diz no cor'an na verdade eu sou Allah eu sou o vosso senhor não existe nenhum senhor nenhuma divindade nenhum Deus senão eu Allah subhano a ta'ala estabeleçam o salate para minha recordação ordena os teus familiares para o salate e mantenha-te firme nisto Allah subhano a ta'ala está aqui a ordenar-nos Allah fala dos bem-sucedidos torná-nos bem-sucedidos quem os crentes quais crentes aqueles que são devotos nos seus salates Allah subhano a ta'ala elogia essas coisas recite aquilo que foi revelado para ti recite aquilo que foi revelado e Allah subhano a ta'ala diz estabeleça o salate porque o salate irá impedir da obscenidade dos atos vergonhosos e da maldade Allah subhano a ta'ala menciona isso vamos encontrar também nos versículos que Allah diz para estabelecermos o salate conselho conselho de meu querido filho estabeleça o salate ordene o bem impeça o mal e seja paciente naquele mal que te atinge vamos encontrar vamos encontrar a primeira coisa também neste conselho que Allah subhano a ta'ala mencionou no coran vamos encontrar o primeiro aspecto relacionado o salate Allah elogia aqueles crentes aqueles que recitam o livro de Allah subhano a ta'ala estabelecem o salate gastam daquilo que Allah subhano a ta'ala os proporcionou seja secretamente ou abertamente tendo esperança naquela transação naquele comércio com Allah subhano a ta'ala que jamais irá terminar e jamais perecerá Allah subhano a ta'ala diz e recorda o nome do teu senhor e efetuou o salate ou recorda o nome do teu senhor e efetuou o salate são vários versículos quantos os ahadiths também são vários e tantos que nós poderíamos citar mas mencionamos alguns aspectos aqui que são importantes nesses versículos nós já podemos entender a inshara diz no hadith que o profeta era tão atencioso com a sua família tão atencioso estava em casa ajudava a família em vários aspectos mas quando chegasse a hora do salate a afeição do profeta mudava a preocupação era de fazer salate ir para o masjid para fazer salate na doença na doença o profeta estava numa situação difícil perdia sentidos quando ele recuperava sentidos perguntava já foi feito o salate já se fez o salate então era dito as pessoas estão no masjid à tua espera ainda não fizeram o salate o profeta pedia água tomava banho e ao levantar se veio para o masjid de novo perdia sentido mesmo nessa situação difícil a preocupação era de ir para o masjid para fazer o salate em congregação portanto aqui já estamos falando relacionado ao salate em congregação que é outro aspecto como eu havia dito um é estabelecer o salate o segundo aspecto é fazer o salate em congregação salate obrigatório e terceiro aspecto é fazer o salate como o profeta salallahu alaihi wa sallam fez portanto podemos aqui até separar a cada parte nessas três o salate obrigatório nós temos que fazer onde estivermos se nós não conseguimos ir para o masjid primeiro aspecto é irmos fazer o salate no masjid salate obrigatório deve ser feito no masjid por isso o profeta salallahu alaihi wa sallam disse que aquele salate feito no masjid em congregação no primeiro jama'ah na hora marcada no masjid este salate é recompensa de 25 a 27 vezes mais salate em congregação no masjid é o que nós temos que criar o hábito não é demorarmos propositadamente depois depois somos 5, 6 pessoas depois vamos para o masjid vamos fazer nosso salate em jama'ah já que o hadith diz fazer salate em jama'ah vamos criar o nosso jama'ah isto não vamos encontrar nenhum fundamento na sharia cada um demorar e não ir para o masjid porque acha que tem número de pessoas dele para fazer salate em jama'ah seu segundo jama'ah não era este alcance do profeta salallahu alaihi wa sallam e nós não vamos encontrar esta prática do profeta salallahu alaihi wa sallam nem dos seus companheiros isso não foi feito no tempo do profeta salallahu alaihi wa sallam e outro aspecto o hadith ainda já nos diz se nós tivemos a preocupação de ir para o masjid para fazer salate em congregação levamos em consideração todos os aspectos para chegar a tempo no masjid e fazemos salate em congregação e chegamos no masjid e encontramos o salate já terminou nós temos a recompensa ou iremos ter a recompensa como tivéssemos feito salate em congregação por que você vai ter que fazer o seu segundo jama'ah se a tua preocupação se você não quis chegar cedo no masjid por que você vai ter a recompensa do salate em jama'ah o profeta disse você por exemplo sabe que o salate do hur é 12h45 normalmente você leva 7, 10 minutos para chegar no masjid saiu de casa nesta hora mas teve um congestionamento alguma coisa pneu furou algum problema chegou enquanto o salate já terminou não é necessário você ter que fazer o segundo jama'ah o profeta no hadith da Budaud e outros ahadith diz você vai ter a recompensa do salate em congregação são vários se nós fomos a mencionar aqui os ahadith onde o profeta falou da importância até o cego o cego veio e pediu permissão ao profeta para fazer salate em casa na hora de fajr não tinha ninguém para lhe levar para o masjid e está escuro não tem sons para lhe ajudarem então ele pediu que fizesse salate em casa o profeta autorizou quando ele estava indo embora o profeta chamou-lhe de novo ele voltou o profeta diz você escuta o hadan ele diz sim o profeta diz então você deve fazer salate no masjid isso é uma situação de um cego o profeta você tem que fazer salate no masjid nós vamos encontrar passagem em pessoas com problemas visuais problemas de visão sede tinham dificuldade amarravam corda da sua casa até o masjid iam puxando a corda para se guiar para chegar no masjid e fazer salate em congregação Allah deu-te todas as habilidades você está saudável você tem boa visão você não tem nenhum problema tem carro tem tudo mas não vai fazer salate em congregação no masjid qual será a tua resposta ou a desculpa perante Allah subhanahu wa ta'ala para não falar de cada salate qual é a recompensa que você ganha quando você faz salate no masjid qual é a recompensa que o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou portanto nós estamos aqui para falar de méritos virtudes do salate em congregação mas um dos aspectos que eu gostaria de realçar e voltar a esclarecer aqui os irmãos inshallah na próxima aula que vamos dar continuidade a este ponto é relacionado mais uma vez um mudácar um mudácar relacionado ao nosso salate podemos aqui estabelecer o salate fazer o salate continuamente chegou a hora estamos a fazer salate sempre podemos até estar a fazer salate em congregação quando o terceiro ponto não se encontra muitos problemas nele mas quando nós estamos a fazer individualmente muitas das vezes nosso salate não tem relevância por causa de erros que se encontram no nosso salate talvez ignorância da nossa parte nós não sabemos estamos a cometer certa anomalia e isso faz com que o nosso salate não seja válido este será o ponto que iremos abordar inshallah na próxima lição que Allah subhanahu wa ta'ala dê-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te